acontecer é de 1%, ela não vai mais acontecer, o governo já fez o que ele tinha que fazer para anular, para aniquitar, foi uma estratégia muito bem bolada, incrível, Lula ataca Estados Unidos e diz que precisa, que parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz, cara, ele, ele está incentivando, eles, né, estão tentando fazer um bloco para parar de negociar em dólar, então eles, cara, a hipocrisia, eles acusam as pessoas daquilo que eles estão fazendo, é, é, é a estratégia que mais funciona do PT é essa, acuse-os daquilo que você é que faz, quem está incentivando é esse grupo aí, cara, cara, os Estados Unidos não vai deixar isso graça, né, isso aí vai sim incentivar uma guerra aí, tipo, armada ou não, né, e de bomba para lá, bomba para cá ou não, vai ser uma guerra, de alguma forma, vai ter, vai ter conflito de alguma maneira, não adianta achar que isso daí não vai gerar, é, uma coisa que vai, cara, não tem para onde correr, essa ideia aí, deixar o dólar de lado, os caras não vão aceitar tão facilmente, e a China, ela quer dominar, quer dominar tudo, e ela vai conseguir, vai acabar conseguindo.